O pessoal da Sabotage são os nossos parceiros. Falei com a Tamides, que é filha da Sabotage. Obrigado aí à Sabotage, obrigado a vocês todos. Aí vocês vão mandando, vai soltando aí, Bosco. Aí é futsal, né? Tem gente lá, né? Tá cheio, né? Não sei se é de agora. Espero que não. Aí o goleirão vai. Ah, o menino foi o gol de letra. Olha que golaço de letra, ó. Golaço de letra, parabéns aí. Agora lá na Mangueira, o cara lá em cima. Falta, bola parada. Nossa, que golaço. Você vê que os caras sabem bater na bola, né? Igual o Pablo do São Paulo, né? O Pablo do São Paulo, eu não sei se ele chuta bem a bola, se ele é ruim, se ele é craque, se ele é bem fisicamente, se ele tem... se ele joga de pivô, se ele... não sei. Aí, ó. Nossa, que entrada, hein? Nossa, que caneta. Nossa, ó. E a grama, a esmeralda. Que caneta bonita, não? Tá lá e tocou a bola e virou a cara. Que perna, né? Legal, legal. Parabéns aí. É assim que é legal. Outra caneta ele deu, cara. Não, no outro lance, ó. Ele gosta da caneta. Vamos lá. Ó a curva, parece que a bola vai sair, né? Puta vida. De bate pronto? Nossa, que golaço, velho, ó. Ó, parabéns aí. Como os caras do Amador, como o craque Raiz faz gol, né? Como os caras sabem fazer gols no passado, coisa aqui no presente. É bem difícil a gente ver, né? Seu Diego Souza, que eu acho que hoje... A gente podia fazer uma matéria ali do Souza, cara. Pô, tá louco. Olha... Que isso, velho! Ele quase escorregou. Cara, que golaço, velho. Um dos gols mais bonitos na areia. A gente tem que pegar esse cara pra conversar, Cascão. Ó o pé esquerdo dele, ó. Quase que ele sai, ó. Ele quase... Você viu que o pé esquerdo dele entra, o pé de apoio entra, cara? Legal, Bosco. Valeu. Muito legal essa sua. Nossa, que golaço de bicicleta. Pode deixar, Bosco. Golaço de bicicleta na Várzea, na Fazenda. Ó, isso é muito do c****, velho. Cara, que vontade de jogar bola nessa porra que eu tô, velho. Pô, eu tô com vontade daqueles eventos que eu fazia, cara. Você foi também em determinados eventos. Que vontade. Isso aí eu não sei. Um cara aí treinando. Ah, ele acertou a camisa. Legal. Mas aí tem que ver em quantos chutes ele fez isso, né? Se foi em cem chutes, duzentos chutes, ou no primeiro, né? Mas é assim que treina. Ó lá, bate... Opa, vai que bate, que não bate. Nossa, que golaço. Aí o gol de gol de falta, ó. Vai, a barreira pula, todo mundo se faz. Golaço. Golaço, golaço, golaço. Pô, vai mandando mais gols pra gente também. Vai mandando jogados igual aquela lá. É legal aí, ó. É sempre bola parada, que é muito legal, ó. Golaço também, porque ele sabe que é difícil fazer a curva aí. Você vê que ele faz a curva em cima da barreira. Muito legal o gol. Tá aí o cara aquecendo. Não joga absolutamente nada do cara que tá aquecendo. Uma baita defesa, né? Não, defesa aça do goleiro. Olha lá, veloso, cabelo de boneca. Pô, legal pra cair um chute, ó, de curva. Baita defesa, hein? Segue mandando aí, mas manda também dentro do vestiário, resenha. Manda abraço pra nós aqui no YouTube, pra gente valorizar vocês. E também a camisa do Sabotage aqui, ó. Parabéns aí o Sabotage. Parabéns aqui a CM Sport, né? Que ajuda muita gente. Muito legal. Tchau. Tchau. Tchau.